O tratamento principal para o câncer de pâncreas é a cirurgia. Sempre que possível, a gente deve operar o câncer de pâncreas. A gente só não faz a cirurgia se já tiver, pelos métodos de imagem, uma extensão da doença que comprometa a fígado, comprometa a horta, abdominal, ou seja, que vocês já sabem que o tumor vai ser irressecável. Nesse caso, o tratamento passa a ser paliativo e vai depender basicamente de quimioterapia e ou radioterapia feita junto. Mas se você puder operar o tumor de pâncreas, é sempre a opção ideal de início de tratamento. Diferente do que a gente pode fazer em mama ou outras doenças que você pode fazer, quimioterapia pré-operatória, no câncer de pâncreas, geralmente a quimioterapia é quando você tem doença residual, ou doença de alto risco, ou doença irressecável. O tratamento de escolha sempre é a cirurgia. E, eventualmente, depois da cirurgia, se sobrar a margem comprometida, ou tiver a inflação dos comprometidos, pode-se discutir a possibilidade de fazer uma quimioterapia adjuvante, aquela que você faz para aumentar a chance de cura do paciente. Isso também é possível. Então, nem toda quimioterapia é paliativa. Você pode fazer quimioterapia adjuvante também com chance de cura, para aumentar a chance de cura. Mas, uma vez que a doença é irressecável, já se o cirurgião não consegue tirar a doença, o tratamento passa a ter intenção paliativa. E, aí, depende muito do estado geral do paciente. Pacientes que estiverem muito debilitados, com doença muito avançada, as até cuidados paliativos podem ser a melhor opção para esses pacientes, para não agredi-los mais com quimioterapia agressiva.